Ok, ok, aqui eu de volta, trazendo pra vocês um vlog do dia, sabe por que gente? Porque hoje eu tenho uma prova e gente, sério, eu tô muito nervosa por essa prova, parece que eu não estou, mas eu estou, tá? Porque a avaliação ela é muito, mas muito, muito difícil, tá? Como vocês já sabem, eu estudo na escola E.T. Dufpa, na escola de teatro e dança da Universidade da E.T. Dufpa, a gente é muito grande essa palavra, por isso que a pessoa coloca logo as iniciais, E.T. Dufpa, que é mais fácil, né? Então, eu não estou suada, como vocês podem ver aqui, eu tô toda melecada, não, eu vou pintar meu cabelo pra me ficar bonitinha, pra me tentar ficar bonitinha, ok, propaganda, propaganda, e eu passo aqui qualquer creme que você tiver em casa, você vai, e aí você vai ficar assim, ó, toda melecada, mas aí você fica toda melecada, querida, mas depois você tira e você não fica com aqueles pretinhos, aquelas manchas da tintura. Então, eu vou usar esta aqui, ó, esta tinta, qual é esse? Então, eu nunca usei, vou testar hoje, então, vamos lá. A bisnaga aqui no aplicador, que vem na tinta, tem que usar muita força, não dá pra me mostrar pra vocês agora, porque eu estou usando as duas mãos. Mas aí você espreme, 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 com toda força que você tem, tem que ser alguma coisa que você está com muita raiva, assim, vai espremendo, espremendo, aí você vai conseguir comer tudo. Aí vai, 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 eu no meu caso estou nervosa pra prova, então aí eu estou usando dessa vantagem pra espremer aqui. Aí vocês vai, 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 vocês vai, gente, ótimo. Aí vocês pegam a bichinha, dividiu o cabelo, eu divido em quatro, só que como eu não estou achando o meu brochinho, eu só vou dividir em dois aqui, aí daí eu vou tirando as mechas e vou passando, olha, na palma da minha mão, ó, eu faço aqui e vou passando nas mechas, mechas por mechas. Eu não vou fazendo passo a passo aqui também pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou passar um pouquinho, ó, peguei essa parte aqui, peguei uma mechinha, tá, uma mecha, passei aqui na palma da minha mão, tá, uma quantidade assim suficiente. Peguei e vou passar aqui, ó, lembrando que vocês sempre tem que fazer esse movimento aqui, passar na raiz, tanto na frente quanto atrás e sempre colocar os dedos entre os fios pra pegar bem nos fios da pintura, tá? E vai fazendo mecha por mecha. E uma dica que eu quero dar pra vocês, é, vocês precisam usar uma roupa velha, uma roupa que vocês sempre utilizam pra poder fazer essa pintura de cabelo. É, eu uso essa blusa sempre, claro, eu lavo, né? Essa aqui de manga, eu coloco às vezes, olha, pego ela, coloco aqui, escondo toda a minha palma aqui da minha mão, só deixo os dedos. E eu passo bastante nas minhas mãos, é, passo creme bastante no meu ombro, no meu pescoço. E outra, vocês não precisam se preocupar, ah, será que eu vou ficar preta e tudo mais? Seguindo essas recomendações que eu estou dando aqui no vídeo, você não vai ficar toda manchada. Não se preocupa. Ok, ok, eu estou aqui com o resultado. Sai totalmente as mesmas. Umas quatro horas, lavagem com shampoo, depois condicionador e você passa esse creme, que é pós-tintura. E esse daqui, eu só vou passar depois de 15 dias pra poder retocar a cor, tá? Eu super gostei. Ah, moreco, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da primeira parte do vlog de hoje, porque a segunda parte eu vou tentar gravar. Gente, não prometo nada, tá? Mas eu vou tentar, porque mais tarde é minha prova e não sei se eu vou ter cabeça pra gravar vídeo. Mas essa primeira parte do vídeo eu já gravei, então é isso aí. Beijos, curtam bastante, comentem, toquem o sininho pra vocês ficarem sempre atualizados aqui no canal. E beijinho da roxinha. Tchau!